Bom dia a todos, quero dar boa a gente a todos os presentes, que muito nos honra para vocês e a todos que se enviam, nós todos da Tragilícia brasileira, que é uma sessão muito desejada para a presença de vocês. Senhor ministro Marco Antônio Raul, ministro de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor governador José Renato Cazadante, muito honra a sua presença e nos desejamos também, governador, senhora Magda Chambriar, diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Mil Combustíveis, a INP, a âmbora de credibilidade do setor, está fazendo um belo trabalho à frente da INP, o senador Magda Chambriar, presidente do Indomínio, senhor Marco Antônio Marquinhos Romero Romero, secretário de Petróleo, Gás Natural e Milbo de Justiça e Renováveis, representante do senador Ministro de Estado de Energia e Zanobão, amigo nosso, de longa data, que tem que ser ajudado o setor no relacionamento dos seus problemas, amigo e colega de Petróleo também, presidente do Marco Antônio Marquinhos e do Grupo Coelho, em grande secretário de Romero, com nova energia, do Estado do Rio de Janeiro, que é o presidente do José Cabral, e já foi secretário também de Espírito Santo, estamos um profundo conhecedor do setor, nosso amigo, o Flávio Eugênio, o José da Feijão, sempre voltando para as duas causas, a senhora Luísa Regina Guimarães de Menezes, também secretária de desenvolvimento de produção, do Ministério, desenvolvimento, indústria e comércio interiores, representando o Ministro de Estado, senhor Fernando Mandel, secretária Luísa também, que sempre abre as portas nesse mesmo setor e a correr de maneira sempre simpática e amistosa nos clientes, quando sempre sempre participando do processo e o grupo de cenas, é mesmo que eu me dito. O senhor Almeida Barça, também, companheiro de Petrobras há muitos anos, muita honra representando aqui a presidente do Conselho Federal do Petróleo, o senhor Almeida Barça, e também presidente do Conselho de MPB, o senhor Renato Barça, também, nosso companheiro de Petrobras, e de muita honra para todos os nossos brasileiros, eu tenho orgulho de dizer que é o presidente do Conselho Federal do Petróleo, o Ouro, que é o Almeida Barça, de novo, afirmando a primeira vez que alguém do Hemisfério Sul ocupa essa interessante posição do Ouro por Trabalhantes, na sociedade de 1933, e é uma honra, o senhor, o senhor, a qualidade do governo e o presidente do Conselho Federal do Petróleo, e também, grande amigo, do Fernando Fernandes e Fernandes, também, esse sempre, com sua habilidade, de comente de avosão, sempre, sempre os ajudando, eu tenho muitas horas aí, também, junto com o Sebrae, eu vou dizer aqui, a comandada de Bosque, o sucesso de ele, Obrigado. Senhor Andorvaldo, Presidente da Baixa, Presidente do Sindicato Nacional de Distunção em relação à nova, ao senhor Sinaloa, também, os presidentes da presidência, senhora Eugênia de Vermelho, a presidência do fio da Caixa, que é o nome da presidência. Senhoras e senhores, autoridades presentes, companheiros do IBP, companheiros da Petrobras, dos conselheiros de Ivoquênia da BR, do Sérgio Machado, do Sérgio Transbédio, aqui eu saúdo todos os representantes presentes aqui, todos os representantes das empresas que participem do nosso governo das associações. Uma grande honra, realmente, o IBP, receber a Corte nesta 16ª Rio Oil & Gas. Essa medição especial, porque comemoramos 30 anos do nosso evento, 13 décadas, durante as quais a Rio Oil & Gas acompanhou o espetacular crescimento da indústria do Petróleo de Gás, de 1915, Brasil. Quando começamos lá, em 1982, tínhamos uma conferência ainda chamada Congresso Brasileiro de Petróleo e uma feira auxiliar do Petróleo de Gás, que reuniu 168 expostadores em uma área de pouco mais de 100 mil metros quadrados. Na época, o Brasil produzia pouco mais de 300 mil barris de óleo por dia, e era apenas um coadjuvante, sem grande pensão no mercado mundial do Petróleo de Gás. Bom, 30 anos depois, o nosso país produz mais de 2 milhões de barris de águas, temos maiores 47 expostadores do mundo e estadual de todas as grandes empresas do setor. É necessário que esteja iniciando o nosso encontro, que também cresceu e se tornou referência para a nossa equipe da internação. Nos próximos 4 dias, teremos uma conferência com 4 plenários, 24 painéis, 6 sessões especiais e apresentação de 586 trabalhos técnicos e políticos de 27 tais. A feira, saindo daqui a 5 mil metros quadrados em 2022, com uma área de 39 mil e 500 metros quadrados, com 1.300 expostadores para sinais internacionais, incluindo 14 pavilhões internacionais. Isso aí é uma demonstração inequívida da força do Deus do Brasil e do Petróleo. E eu quero agradecer realmente a todos esses expostadores que se comprometem com a ilusão, se comprometem a trazer, se preparar, a tinta por esses três dias de montagem aqui no museu, vocês vão poder ver a maravilha que está a exposição desses 1.300 expostadores, a dedicação, além do que o mundo trabalha, trazendo sua promissão para ele, isso que é agradecer imensamente a todos os seus que têm esse esforço. Teremos aí o evento de Magalhães, com uma rodada de negócios, já citada por ser tomada pelo NIC e da Cebraia, a participação de diversos eventos operadores, os pequenos organizadores e até identificados necessitados e demandam essas empresas, já é um sucesso. O programa também tem uma profissão profissional no futuro e a EMA mais velhas, que vai discutir os avanços e desafios dos momentos que se tratavam em nossa torno no futuro da infância. Lembrando que nós fizemos com a Mariana, em 2002, quando nós realizamos aqui o Congresso Mundial da Petrobras, que foi uma maneira muito e muito sucesso, e aí precisamos, agora, repetir o caminho do Caribe Magalhães. A expectativa de que faz para o Brasil é mais de 55 mil pessoas, muito do que dá dimensão da importância adquirida pela Pelo-Origuel. Todo esse avanço reflete o papel assumido no Brasil da indústria Petrobras, do Caribe Magalhães. Nosso país é hoje, não apenas um dos principais produtores mundiais, mas também uma época de popularidade. A descoberta e atração apontam perspectivas inimagináveis, também com o tempo, seja em termos de produção, de criação da vendência local, ou promoção para o desenvolvimento econômico social. Da mesma forma, as descobertas de Caribe Magalhães na margem aleatorial, em formação com o que tem sido encontrado no Oeste da África, apontam o potencial de explorar, podem transformar para muito melhor a paisagem que seja o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Brasil, trazendo as riquezas e matando o país. Temos, portanto, uma oportunidade de ouro. E não podemos deixar essa oportunidade de passar. A indústria vem com grande preocupação na falta de rodadas de licitação da LPE. Não, de não acredita que cumprindo seu papel aqui, e, mais ou menos, em reconhecimento da LPE, que já preparou a rodada de autorização para a função de conservação da LPE, mas que ainda aguarda uma aprovação da existência do trabalho do governo do Rio de Janeiro. Essas rodadas fundamentais, tanto para desenvolvimento, capacitação e competitividade dos operadores do país, assim como para manter a relevância da demanda nacional para o desenvolvimento sustentável, para a cadeia conhecedora de bens e serviços. Aí, comprante do processo de licitações, que se suspeja, a partir de 2008, para a Nave, ou para o Arquimuradão, ou para essa parte. Mas ninguém esperava essa corrupção tão longa, que está cardiopulgindo no setor, para que o governo é a preocupação. Há uma frustração também, temos que hoje, no setor, nós somos disputados isso, de todos os empresários de todo o setor, a não organização de rodadas. as instituições que estão trazendo, para as empresas. Sem rodadas, as companhias que viram áreas exploratórias, como os primeiros jogadores, têm um limite de desenvolvimento na produção. Isso é deverido. as empresas que viram atrapalhadas no processo, por sua vez, contrataram de um cismo, e não vendem a matéria preta para trabalhar. Então, nós estamos chegando no limite, no limite. estudo da propriedade que é próximo, que há já, nesse ano, as empresas que consumiram com os caráteres, agora, em 2016, foi uma nova área, se não foram produzidas, uma nova ordem. Então, esse é o dia, que hoje é o maior problema, e o uso brasileiro, bastante antigo. no caso das pequenas e médias, a situação é ainda mais crítica, e os chamados produtores independentes têm um papel de extrema importância, sugerir benefícios e colômbios sociais e justamente a vida mais pobre do país. Entretanto, a família e a sua comunidade estão na falta da essência globalista. Ao mesmo tempo, as perponências que as atendem vem com o Brasil, além da recuperação com as bolsas, dependendo da imagem do problema e outras áreas que também querem, ficam sem segurança para aplicar seus recursos. E também, o governo deveria receber importantes bônus e o país constrói investimentos fundamentais para o desenvolvimento. O sucesso do artigo explorador no processo de licitações que dassem seu negócio resultou num plano de investimento sem precedentes à nossa história, com um salto de 6 bilhões de dólares em 2005 para 30 bilhões de dólares por ano, nos próximos 5 anos, somente a exploração da produção. Com esse conjunto de investimentos, investimentos terá um papel importante para perceber que o nosso país assim como para desenvolver cada vez, simplesmente, etc. Esse sucesso acabou potencializando o desafio de um produto local, que, se no primeiro momento tinha como objetivo usar a capacidade existente da época do país, hoje, envolve a entender o específico salto do mundo do investimento. da indústria nacional, todos temos o comprometimento com o desenvolvimento da indústria nacional, e o estímulo é maior de medida, mas deve ser feito em base competitiva para os países que vivem no Brasil. é preciso organizar o desenvolvimento sustentável e a capacitação das empresas nacionais para serem competitivas internacionalmente, para poder competir lá fora, e transmitir o Brasil em um modo exportador de seus produtos e serviços. é extremamente importante que as políticas de desenvolvimento da indústria nacional tenha esse foco, dado que a falta de rodadas da licitação indicará o perfil de demanda com o PIB em torno de 2020. Passado o PIB, se a capacidade adicionada não for competitiva, correndo o risco de reeditar a reconciliação dos anos 70 e dos anos 80. Nesse sentido, o IBP contratou um estudo para criar uma agenda positiva e competitiva do desenvolvimento da indústria nacional, intitulado Políticas Públicas para Desenvolvimento Socio-econômico a partir dos investimentos de exploração e produção. O estudo busca propor soluções em linha populística do governo de maximizar o benefício do conteúdo local do desenvolvimento competitivo da indústria nacional. E tem como proposta concentrar esforços em segmentos nos quais a indústriação tem vocação e pode ser competitiva em padrões internacionais. O indício que pode ser afastado por políticas públicas rotáticas para eliminar cargados e estimular desenvolvimento e segmentos de alto valor agregado para o país. Nós somos muito contentes desse estudo, que é uma contribuição da indústria no sentido de buscar identificar onde concentrar os esforços, como o governo deveria desenvolver campos de exploração e alta competitividade e colocar o Brasil definitivamente da indústria na indústria nacional internacional como o principal fornecedor da indústria da indústria da indústria. Nós estamos discutindo com as autoridades regulatórias e regulamentais, com as instituições de buscas, a Unido, as associações nas unidades das comunidades das comunidades das comunidades que já sabemos, essas propostas no centro desse estudo. E realmente estamos muito ativistas com a de uma solução laboral, porque até agora o pessoal tem gostado e o que o pessoal tem gostado é apenas colocar uma de uma solução de discussão e deixar com todos esses setores e o governo que possa elaborar para a de uma solução que não, que venha ser uma proposta de todos. Outra preocupação constante da indústria é a segurança operacional, que por esse motivo é um dos focos centrais da nossa Rio Oil & Gas de 2020. Vamos discutir a experiência de sucesso em todo o mundo, cenários futuros, novas tecnologias, privilegiando a aprendizagem para garantir operações cada vez mais seguras e ambientalmente responsáveis. Teremos sessões plenárias dedicadas à segurança operacional short e seus impactos e também ao papel da indústria para a promoção dos produtos dos movimentos acertados. A segurança estará elevada também quando tratando os desafios pelo suprimento energético do século XXI e uma outra vez. A conferência publicará os principais temas e personagens do nosso setor e a exposição vai mostrar as tecnologias mais avançadas com as quais as empresas estão trabalhando em todo o mundo. A Rio Oil & Gas será portanto uma excelente comunidade para todos que desejam acompanhar o Estado da arte da indústria. Uma indústria que está pronta para colaborar nas ruas de hoje, para desenhar um futuro brilhante e podemos encontrar com o cenário para o Brasil. A primeira parte de petróleo vai receber o comitê. para concluir, gostaria de agradecer muito a todos os nossos patrocinadores que ajudam a realizar o sucesso desse congresso dessa feira. Aos expositores porque são gastos importantes a comunicação de gente de recursos todo mundo nos trazendo o melhor para expor a tema feira. Os congressistas que nos exigiram seguramente vão ter um velhíssimo programa técnico de alta qualidade para a Comissão Administradora do Salvador com muito afim para isso. Nossos estudantes, desculpe, agradecer a todos o meteorologizador que um ano de reuniões teve pelo menos uma mensal das muitas delas, duas, duas milhões de ensaios e do trabalho em instituições, as questões, tanto do meteorologador e do grego. Além de todos aqueles que vão vir para fazer até a grande edição como na filha da lei Eu tenho 600 pessoas que gostam muito. Agradeço particularmente a todos, eu prefiro dar uma presença aqui, que venha dar um apoio sobre o perfil do que venha dar um apoio que venha dar um apoio, que venha dar um apoio. para o que venha dar um apoio. Agradeço a todos os outros outros que venha dar um apoio. para o que venha dar um apoio. Agradeço a todos os outros que venha dar um apoio. para o que venha dar um apoio. Para o que venha dar um apoio.